Falando sobre a chuva que caiu no início da tarde de ontem e também no início da noite de ontem, que em toda a região sul, o sudoeste de Minas Gerais, e que causou vários estragos em diversas cidades aqui da região. Em Passos, conforme o corpo de bombeiros, houve queda de árvores em vários pontos da cidade. Uma delas chegou a ser arrancada pela raiz na avenida Poços de Caldas. Na rua da Praia, no bairro da Penha, a queda de uma árvore atingiu a rede elétrica, deixando o condomínio Vila Formosa e boa parte do bairro sem energia. Já na rua Barbacena, no bairro Coab 2, um poste também quebrou na hora do vendaval, deixando muitas casas sem energia. O CEMEI Casarão ficou totalmente inundado e as crianças tiveram que ser colocadas em cima das mesas e bancos. Na escola Francina de Andrade, parte do teto caiu, mas ninguém ficou ferido. Os pais foram chamados pela Defesa Civil para buscarem os filhos. Outras unidades de educação também tomaram a mesma atitude. Na Avenida da Moda, o córrego São Francisco transbordou próximo ao ginásio da Barrinha. A Avenida Aroca também registrou fortes enxurradas. Bem, no entanto, o caso mais grave aconteceu com uma família que teve a casa completamente destruída pela chuva. Todos os móveis e eletrodomésticos foram perdidos por causa da tempestade. A dona de casa, Débora Ellen Rodrigues, de 29 anos, morava no local junto com sua filha, Eloá, de apenas 5 anos de idade. A mulher está pedindo ajuda para a população para conseguir reconstruir o lar, já que a situação em que a casa ficou é desesperadora. A Defesa Civil de Passos está com uma força-tarefa atuando em todas essas ocorrências. Segundo o prefeito de Passos, Diego Oliveira, foram 37 milímetros de chuva em apenas 40 minutos. A recomendação é de que quem precisar de socorro ou de alguma ajuda urgente entre em contato pelo telefone 199 ou acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de fortes chuvas para toda a região sul e sudoeste de Minas até o próximo domingo. 8 horas e 34 minutos e a forte chuva que caiu em nossa região na tarde e noite de ontem causou estragos também na cidade de São José da Barra. Um rápido temporal acompanhado de rajadas de ventos de até 50 quilômetros por hora destelhou casas e derrubou árvores. Várias vias do município ficaram obstruídas. No centro de São José da Barra, a rua da Praça Matriz foi interditada devido aos fios de energia terem caído no solo. A estrutura da feira do produtor rural também ficou parcialmente destruída. Outra cidade da região sul de Minas que foi atingida foi o município de Conceição dos Ouros. Pelo menos 40 residências foram atingidas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Acompanhe. A cobertura de uma quadra no bairro Santa Efigênia desabou devido à chuva. Pessoas trabalhavam no local no momento do temporal. Eles recolhiam materiais da obra e estavam em caminhão, quando a estrutura desabou. Os três homens ficaram presos dentro do veículo. Estragos também foram registrados na escola estadual João Ribeiro de Carvalho, que fica na Bueno de Paiva, no centro. Parte do muro da escola foi abaixo. Dentro das salas de aulas, forros se desprenderam. De acordo com a prefeitura, cerca de 40 casas tiveram danos. Muitas delas ficaram destelhadas. Árvores também caíram no centro da cidade. Até o momento, não há informações de desabrigados e desalojados. Ninguém ficou ferido devido ao temporal. Ainda, de acordo com a Defesa Civil, foram 15 minutos de tempestade. Bem, 8 horas e 36 minutos e ainda dando sequência aí no rastro de destruição que as chuvas causaram na região sul de Minas na tarde de ontem. Em Lavras, a forte chuva derrubou também postes e árvores. Uma árvore caiu em cima de um carro que estava estacionado. Um muro caiu em cima de outro veículo que também estava parado em uma via na cidade. De acordo com a prefeitura de Lavras, os postes e árvores caíram na cidade, principalmente na zona norte. A chuva intensa durou cerca de 20 minutos, mas foi o suficiente para causar todo esse estrago e também derrubar árvores ao redor da Praça Doutor Jorge, que fica lá no centro da cidade. O abastecimento de energia elétrica ficou interrompido no bairro Jardim da Glória. 8 horas e 37 minutos, em Varginha, também no sul de Minas, a chuva chegou acompanhada de fortes ventos por volta das 9 horas da manhã dessa quarta-feira. Um muro que estava em construção caiu numa escola no bairro Imaculada. A estrutura não aguentou a força do vento e foi parar no chão. Em outra escola, que fica no bairro Cidade Nova, o muro também acabou cedendo. Em nenhum dos casos, ninguém se feriu.